A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E o Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vamos dando sequência ao nosso estudo, lembrando que nós estamos no capítulo 8, que trata do Laboratório do Mundo Invisível. O tópico que nós estamos é modificação das propriedades da matéria. E hoje, iniciando na pergunta de número 16, onde Allan Kardec faz o seguinte questionamento. O espírito tem sempre o conhecimento exato da maneira pela qual compõe as suas vestes ou os objetos cuja aparência ele torna visível? Pergunta assim fantástica de Kardec. A resposta é a seguinte. Não. Realmente, não é uma coisa tão simples de entender, ainda mais para um espírito desencarnado, às vezes até em estado de perturbação. Nós temos no livro Céu e Inferno, depois eu pego aqui o tópico exato, mas um espírito que se apresentava com a camisa ensanguentada e um punhal na mão. E ele próprio não tinha compreensão do como aquilo, já depois de tanto tempo do crime que ele praticou, acho que ele tinha assassinado o irmão, se eu não me engano, ele permanecia com aquela aparência. O espírito não tem muito noção, como André Luiz, quando estava lá no umbral, naquele período, as vestes todas rasgadas, o aspecto com a barba crescida, era exatamente a maneira como ele se enxergava, como ele se via naquele momento e automaticamente o corpo espiritual, o perispírito, que tem uma plasticidade muito grande, obedecendo ao impulso mental, reproduz todos os aspectos que a mente está ali produzindo. Paulo Renato. É, justamente, esse exemplo do André Luiz é bem clássico, bem conhecido no meio espírita. O André Luiz, ele diz que acordou em pleno sepulcro e ali ele mostra, ele informa as condições físicas dele, a aparência física, e ele não faz esse relato tão somente para dar informação, é para nos instruir, às vezes a gente passa a largo dessa informação. A intenção, me parece, ali, além de outras, claro, é mostrar que, na verdade, nós somos aquilo que pensamos de nós, nós somos o resultado das nossas fixações, nós somos o reflexo, digamos, de nós mesmos, né, aquilo que acreditamos fielmente é naquilo que vamos nos transformar, né, a vida sempre vai devolver para nós aquilo que procuramos, porque se procuramos é aquilo que temos por dentro de nós, e nesse sentido sempre encontraremos, por isso que se diz que a vida sempre devolve aquilo que damos a ela, porque nós, se a vida nos devolvesse algo diferente, nós não perceberíamos, não teríamos a sensibilidade da percepção, porque está fora da nossa faixa de interesse. Então, os Espíritos, naturalmente, por automatismo, podem construir as suas vestes, é tão mais nobre quanto for nobre o Espírito, tão mais depreciada quanto for depreciado o Espírito. O próprio André Luiz mostra, no livro Libertação, novamente, na chamada Cidade Estranha, muitos daqueles Espíritos, é ali desnudo, no meio da rua, então, cada um vive pelo próprio pensamento, realmente. Agora, temos que considerar a questão também das construções, das fábricas, pode parecer estranho, mas o André Luiz deixa indicado aí que, na esfera espiritual, também há essas construções, usar a expressão que seja mais próxima. Essas fábricas, eles tecem vestimenta, tem trabalhadores especializados para tecer essas determinadas vestimentas. Os Espíritos superiores tecem a sua própria vestimenta com seus pensamentos, mas outros não, outros realmente precisam, não sei como se dá, mas outros precisam de ter emprestado as vestimentas dele. O Voltei fala isso, que a filha dele lhe trouxe um roupão. Sim, eu lembrei dele. Quer dizer, esse roupão foi tecido em algum canto, não foi criação mental dela, eu suponho. Então, o André Luiz, me parece que não entra muito em detalhe, não foi permitido entrar muito em detalhe da vida social e ativa da esfera espiritual, porque nós iríamos dizer que estamos copiando, que eles estariam copiando a vida da Terra, mas esquecido de que a vida da Terra aqui, de uma forma imperfeita do mundo espiritual. Então, todo o progresso, todo o avanço tecnológico de conforto que nós usufruimos hoje, eles vêm do mundo espiritual. Então, para evitar que a gente se perca nesses raciocínios... Com as palavras? É, nesses raciocínios vazios, os espíritos não entram em detalhe nessas especificidades. Mas, no entremeio ali das informações que a André Luiz dá através da obra, a gente observa essa realidade. É, no livro Nosso Lar, ele fala das oficinas, né, que cuidam de todas as questões de alimentação, de vestuário, de transporte, e muita gente não entende que aquilo ali é uma manipulação desta matéria mais rarefeita, como nós manipulamos a matéria aqui, eles têm o poder de manipular a matéria lá também. Só que é uma realidade de espíritos próximos a nós. São esferas próximas à Terra. São esferas muito próximas à Terra. Nas esferas mais elevadas, o tipo de vida, ele é totalmente inconcebível para a mente humana. Isso está descrito, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando tem lá o capítulo Sublime Visitante, quando ele fala do Asclepius, que é um espírito ainda terreno, porém que vive nas esferas mais elevadas do planeta, e ele sequer tem a forma humana. Então, isso escapa completamente ao nosso entendimento. É como Jesus dizia para Nicodemo, se a gente não entende quando fala das coisas da Terra, como é que vai entender quando fala das coisas do céu? A gente tem muito pouco entendimento. O Frederico Figner, o Voltei, do livro Voltei, o irmão Jacó, ele diz que estudou muito sobre a morte, por exemplo, antes de morrer. E quando chegou do outro lado, ele descobriu que tudo o que ele estudou da doutrina era uma pálida imagem da realidade. Não é que os espíritos não passem para a gente a realidade, é porque eles não têm palavras, analogias, termos, para descrever o que nós não iríamos entender. E só um detalhe, eu tinha citado o livro Céu e Inferno. Para quem quiser ler esse caso, é bastante interessante, lá do espírito que aparece com um punhal, ensanguentado, com a camisa ensanguentada, está no capítulo 6, dos criminosos arrependidos. Da última parte lá, onde tem os espíritos felizes, no caso aqui são os criminosos arrependidos. Capítulo 6, e é o espírito, vou aportuguesar, o espírito de Castel Naudari. Como é que fala isso aí em francês, Paulo Renato? Acho que o meu francês está ruim. Pois é. Eu estou aportuguesando, o espírito de Castel Naudari. Está ótimo. Esse espírito se apresenta, diz aqui, seu aspecto era terrível, trajava uma camisa ensanguentada e tinha na mão um punhal, isso visto pelo médium vidente. É interessante, quando o Paulo Renato fez essa correlação com o mundo material, onde tem a confecção de coisas, e lá, no nível que nos escapa, tem essas oficinas. E eu ainda fiquei pensando assim, nisso está a misericórdia divina, porque a realidade material é um apálido impressão do que está lá. Mas quando o espírito desencarna, que retorna para a sua condição de invisível, ele precisa de um espaço para desenvolver também suas habilidades e continuar ativo. Você vai ficar ocioso com a mente parada. Um espaço familiar. Entendeu? Quem era um costureiro, quem era um alfaiate, ele vai ter um laboratório próprio, onde ele vai se aperfeiçoar, porque é uma atividade mental. Justamente. Tudo é questão de ambientação. O Chico usava muito essa expressão. É preciso que nós nos ambientemos àquilo que parece novo. Embora tenhamos saído e entrado várias vezes na esfera espiritual, mas encarnando, a gente tem o amortecimento das lembranças. Quando desencarnamos, essa lembrança vai voltando aos poucos, conforme o nosso período de estada no mundo espiritual e o nosso proveito. Porque a mente vai se dilatando e as lembranças vão voltando naturalmente. Então, se nós fôssemos projetados do corpo físico para a esfera espiritual, sem um clima familiar, um clima, digamos assim, de aconchego, nós ficaríamos realmente perdidos e deslocados. Então, é preciso, em condição normal, é preciso que nós estejamos em um ambiente em que possamos criar essa adaptação. Isso aí, excetoando, claro, as esferas inferiores, em que, assim que sair do corpo físico, o espírito, pela sua natureza, pelo seu modo de ser, de querer, ele é projetado automaticamente nesses ambientes de dor, de sofrimento, como o André Luiz e tantos outros. E nós também passamos por isso várias vezes. Então, é preciso realmente uma adaptação. Ninguém sai da terra para o céu sem passar pelas estações de adaptação. É preciso que a gente se adapte, encontre um oásis, nesse oásis a gente se restabeleça e continue o progresso. Quer dizer, o oásis aí representa a nossa permanência na esfera espiritual para uma adaptação ou readaptação. A partir do proveito que nós dermos a nossa estada no mundo espiritual, a nossa mente, digamos assim, a nossa alma vai se abrindo para outras realidades maiores. Sem nos chocar. Vamos dando sequência, né? Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, comigo o Eduardo Araújo, com o Paulo Renato, que estava falando, e Maria de Fátima Miranda. Nós estamos no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, que trata do Laboratório do Mundo Invisível. O tópico é modificação das propriedades da matéria. E agora nós vamos para a questão de número 17. Kardec faz a seguinte pergunta. Já que o Espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária com as propriedades que lhe são peculiares, também pode tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação da escrita direta. Questiona Kardec. E os Espíritos confirmam. Afinal, chegastes aonde querias. E aí tem a observação aqui, de Kardec. Realmente, era aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o Espírito havia lido o nosso pensamento. É a escrita direta. A Miranda até já contou uma história aqui muito bonita, né? Um dos programas anteriores daqueles... A escrita que salvou, né? Uma pessoa, não foi, Miranda? Numa casa? Foi. É... Pessoa que estava sofrendo violência, não foi isso? Ah, uma mãe, né? É. O marido tinha envolvimento com drogas. Só fala mais perto do microfone, por gentileza. O companheiro dela tinha o sofrimento das drogas, não é? E ela, dentista, ela tinha todo um comprometimento com as despesas dela. E ele queria porque queria que ela desse um dinheiro que ela não dispunha naquele momento por conta dos compromissos do consultório. Eu sei que teve um dia, estava na evangelização, um domingo, lá no Bezerra, e já era mais ou menos umas dez horas, a evangelização começava nove, umas dez e meia, a criatura entrou, meu Deus, no desespero, chorando, as crianças foram para a salinha, e ela foi conversar comigo. Ela falou, ah, Miranda, aconteceu algo agora que só Deus nos libertar, porque eles estavam se preparando para ir para a evangelização. E o companheiro, naquele estado de perturbação, e ela disse que não podia. Aí ele ficou rodeando ela com a faca na mão, na mesa, ela rodeando, e as duas crianças deviam ter o quê? Um oito, oito, nove anos, por aí. As duas crianças, na porta da cozinha, tinha uma areazinha, que ela colocava um quadro, e elas ficavam brincando de escrever, e até estudava mesmo as aulinhas dela lá. E naquele desespero, as crianças ficaram tensas, o pai naquela postura sofrida, e ela tentando se defender. Ela falou, olha, já estava cansada, já estava tonta de rodar na mesa. Do nada, uma das crianças falou, mãe, 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 olha o que está escrito no quadro. As crianças estavam com ela dentro da cozinha, olhando, olha o que está escrito no quadro. Aí ela, o quê? Ela ficou com medo de tirar a atenção, e ele distraído, né? Aí, quando ela virou, ele também olhou. Estava escrito, Deus está aqui. Gente, são essas pérolas que a gente que lida com o atendimento fraterno guarda na alma. Porque isso serve de vitamina para mim, sabe? Serve de vitamina para mim. Aí eu fiquei assim olhando. Os espíritos se utilizaram desse fenômeno que Kardec descreveu aqui. O clima mudou quando ela fez a leitura. E ele também, o clima mudou, ele largou a faca, saiu, e ela foi para a evangelização com as crianças. Vem também outra lição. Se fosse ela, outra teria ficado em casa. Ai, me safei. Não. Ela estava se preparando para ir para a evangelização. E foi. Ela pegou as crianças, chegou já na hora do final da evangelização. Mas chegou. Elas foram para a salinha e ela fez o atendimento fraterno. Então, isso é a misericórdia divina. É porque nós somos desatentos, sabe? A gente não faz ideia do trabalho de Deus todo dia, em torno de cada ser, para dizer, eu estou aqui. É interessante também, a gente sempre lembra, daquilo que está registrado na Bíblia, no livro de Daniel, quando fala sobre o festim lá de Belsazar, ou Balthazar, que aparece lá na parede, os dedos escrevendo, censurando, o filho de Nabucodonosor, pelo que ele fazia, né? Porque ele tomou dos utensílios tirados do templo, por seu pai, Nabucodonosor, o tecílios considerados sagrados, né? E ele estava usando lá no seu festim, na festa que ele deu lá para não sei quantos convidados, mais de mil, segundo consta. Então, apareceu lá na parede a censura, né? Dizendo que ele havia sido julgado, né? Por Deus, pelos seus atos, havia sido condenado. Então, tem toda uma referência a esse respeito de repreensão a ele. Quer dizer, é a materialização, né? De traços, de sinais, perfeitamente legíveis e inteligíveis. Isso, com certeza, acontece. Já aconteceu em muitos lugares, com pessoas que não relatam, porque têm vergonha, não sabem explicar direito. Mas esses fatos existem. Mostra muito bem que o mundo espiritual interfere no mundo físico, sempre que a permissão de Deus for concedida. Muitos acreditam que estão agindo ao sabor da própria vontade, mas, como diz o Espírito Emmanuel, se não me engano, no livro Roteiro, ele diz que a inteligência humana permanece vigiada. Interessante essa mensagem dele, quando ele fala da inteligência e tudo. Então, o ser humano, com a sua inteligência, com o seu poder de querer e de alterar, de criar e alterar, tem grandes possibilidades de agir pela própria vontade, mas não tem todas. Então, aquilo que nós fazemos, acreditando que estamos fazendo sem vigilância, é uma ilusão. E a gente pode considerar que, muitas vezes, as nossas ações causam dano ao próximo. Mas Deus tem a sua sabedoria e vê a extensão de tudo que Ele permite. E se determinadas situações nos atingem, nos causando algum dessabor, temos que procurar reforçar a nossa fé em Deus e entender a lição daquela situação. Não só nos entregarmos a choros ou lamentações. São situações que nos trazem de volta ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando pede realmente para nós a necessidade da confiança em Deus. Essa situação, eu estava falando, eu vou lembrar, essa situação toda que tem acontecido no mundo inteiro, mas para nós aqui é ultimamente no Rio Grande do Sul. Eu fico imaginando que daqui a um tempo vão surgir tantos testemunhos, tantas histórias. A situação, a dor foi presente, muitos desencarnaram, e sempre que eu lembro deles, eu já visualizo fora do corpo, antes do sofrimento final, pela misericórdia divina, entendeu? Mas teve muito depoimento de coisas emocionantes que muitos que sobreviveram têm para contar. E muitos ali, sem o perceberem, foram ajudados por espíritos nessa condição de materialização. Espíritos, pessoas que estavam no campo do merecimento ou da necessidade de continuarem vivas, vivas encarnadas, e que o socorro humano não chegaria a tempo, os espíritos prestaram esse socorro. Isso é certo, é absoluto. Muitos daqueles socorros foram prestados... É porque não havia tempo, pela rapidez como tudo se propagou. Muitos foram socorridos por esses espíritos aí. Ninguém está abandonado. Não. Muitos foram socorridos por esses espíritos materializados, com certeza absoluta. Vamos nós. Agora a questão de número 18. Allan Kardec pergunta, se a matéria de que se serve o Espírito não tem persistência, por que os traços da escrita direta não desaparecem? Quer dizer, o Espírito escreve alguma coisa num papel ou num quadro, como a Miranda relatou, e esses traços permanecem. E foi dito anteriormente que objetos criados pelos espíritos têm existência temporária. Por que que no caso da escrita direta ele permanece? E os espíritos respondem, não vos deixeis confundir pelas palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil preservá-los, são conservados. O que eu quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum, por não haver neles realmente agregação de matéria, como existe nos vossos corpos sólidos. E aí, Paulo Renato? Interessante aí a observação que os espíritos fazem a Allan Kardec. Como que dissesse ele, ajuste o teu raciocínio. Você colocou palavras na minha boca. Eu não falei isso, você interpretou. E tem horas que ele não coloca palavras, os espíritos é que são incisivos. Então, os espíritos falam para ele, não faça jogo de palavras. É tão ao nosso gosto, ao nosso sabor. Fazer jogo de palavras, deslocar texto de contexto para dar a interpretação que nós desejamos. E os espíritos falaram para Kardec que esses sinais, eles não precisam, digamos assim, de grande elaboração na construção. E que, por serem traços, são facilmente conservados pela vontade do espírito. É diferente, como ele diz, da criação de objetos volumosos. Uma mesa, por exemplo, de repente um, sei lá, pode-se dar qualquer exemplo, uma máquina, um carro, qualquer exemplo no que diz respeito à matéria. Então, para esses elementos, para as criações que exigem uma quantidade de matéria maior, naturalmente há dificuldade, não na construção, mas na permanência. Porque a gente sabe que, uma vez o objeto criado, o espírito precisa impregnar nele uma vontade muito grande para que ele persista enquanto formação. Então, nesse sentido, os traços, como ele diz aqui, são mais fáceis. Agora, imagine uma máquina, como Miranda falou, o volume, digamos, de fluidos, de combinação de fluidos ali existente, e a necessidade de uma, digamos, uma vigilância mais permanente dos espíritos para que aquele objeto permaneça com a forma com que foi criado. É, porque eles tinham que fazer a manutenção. É, a semelhança do deslocamento de objetos. Que os espíritos deslocam o objeto, não importa o peso, mas quanto maior o peso, mais necessidade de uso de matéria, matéria humana, o fluido vital e a energia do ambiente. Então, assim, a comparação é justa. Quanto maior o volume que se deseja materializar, maior a necessidade de energia e maior, digamos, a vigilância ou a concentração de quem criou. Porque se a pessoa retira o pensamento, o interesse daquilo que foi criado, desmancha. a matéria, ela se dissolve por ela mesmo, né? A formação se dissolve. Mas olha só, se for um anel dá para usar, mas uma máquina não vai ter a mesma funcionalidade. Sim, senhora. Muita paz a todos. Terminamos o nosso programa. Semana que vem aqui estaremos, se Deus assim o permitir. Muita paz. Graças a Deus. Deus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênia Oliveira para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos. Estamos de novo aqui. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade que nos ajudam, nos auxiliam, convidam um amigo, um parente, um primo, uma prima para participar do Clube da Fraternidade pelo telefone 2286-1422. 2286-1422. E agora, Astênio? E agora, meu amigo, a gente prossegue no estudo da Revista Espírita de novembro de 1858, onde estamos já há alguns programas estudando o tema Pluralidade das Existências Corpóreas. Inicialmente, alguém poderia dizer, ah, mas esse tema é tão óbvio em Doutrina Espírita. É óbvio, mas tem que ser falado. E quanta coisa interessante nós estamos vendo aqui. É verdade. Porque a questão toda é analisar as vantagens da pluralidade das existências corpóreas e as vantagens ou desvantagens de uma única existência. Entre essas duas hipóteses... Graças a Deus eu não tenho uma existência. Nós sempre comentamos isso, as pessoas que são incrédulas, elas dizem assim, ah, nós só temos uma vida. A vida é eterna. ela pega muitas existências. Então, nós somos imortais. É verdade. Bom, então, dentro da Revista Espírita de novembro de 1858, estudando a pluralidade das existências corpóreas, Kardec, no nosso programa, estava falando o seguinte, acabamos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. E agora, ele traz, então, algumas situações em relação ao futuro da alma. E aqui, ele enumera. Então, coloca o número um. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida futura, ou a vida espiritual, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado. Então, se a nossa existência atual é que só ela, então, a única existência. É, se nós temos só uma existência. Isso, partindo da unicidade. Então, o que você acha com relação ao nativo, àquele que não cresce? É, então, depois de ter tido uma única existência, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Dois, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Então, nós temos esses que não se adiantaram mais porque não tiveram condições, até em outro programa nós falamos, nasce numa família pobre, grande, que aos 12 anos tem que começar a trabalhar e aí fica prejudicado, ainda que continue estudando, fica prejudicado no aprendizado, alimentação fraca e daí por diante. Vai exigir que ele tenha o mesmo empenho de outro que se alimenta bem, que tem... E não vai ter barreiras? Vai ter barreiras, né? Então, como fica a situação desses dois após a morte, né? É. três, o que praticou o mal por não ter podido instruir-se, porque existem aqueles que nascem no meio viciado, acabam se corrompendo também e daí por diante, né? O que praticou o mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Quatro, trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, mas em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte, então, que tem um outro aspecto importante, né? Aqueles que vivem muito pouco, que nem chegam a viver, qual a situação deles, né? Então, mas em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos, né? Que morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Serão tratados como réprobos, no caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica a dos outros, né? Então, é muito comum que se pense ainda que a criança, né? Porque morreu criança é anjinho, né? Se faz até um caixãozinho branco, diferenciado, e daí por diante. E todos vislumbram, ou muitos vislumbram, esse anjinho chegando nos céus, né? Então, qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, de não serem tratados como réprobos, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Se não chegaram a ter qualquer desafio, qualquer oportunidade de ação, qual o critério para poder definir a situação futura dessas almas? Cinco, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Então, se no parágrafo anterior, Kardec estava dizendo daqueles que nem chegaram a vir à luz, agora esses aqui vieram à luz, mas não tiveram tempo nem de fazer o bem nem o mal, qual sorte os aguarda? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio ele se vê isento das tribulações da vida? Realmente não tem solução para essas questões se não for através das existências sucessivas, que nós falamos ainda há pouco que a criança morre com alguns meses, pouquíssimos anos, e aí já se tem o hábito de construir o caixãozinho branco para aquela criança porque ali está um anjinho, às vezes ali está um demoninho, sabe? Então não ter a ideia da reencarnação nos leva a não ter resposta para uma série de situações que nós enfrentamos, que nós observamos na vida. Você imagina uma pessoa que teve uma existência longíqua e foi um assassino, passou pela vida e não foi impune e aí morre. Aí quando ele nasce, aí vira um anjinho, porque ele morre jovem ele vai entrar num caixãozinho branco e é inocente. Não é inocente, nenhum de nós é inocente. Nenhum de nós. Então, ele fala assim, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal. Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor sem que coisa alguma hajam feito para perecê-lo? Em virtude de que privilégio ele se vê isento das tribulações da vida? Então, por que que uns têm que ralar e outros vão para o céu sem terem feito absolutamente nada? Exatamente. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Nós falamos sempre que a nossa referência deve ser a justiça de Deus. Isso é justo, né? Sim. O que se não pôde fazer numa existência faz sem outra. Isso quando se admite as existências consecutivas, né? O que se não pôde fazer numa existência faz sem outra. Assim é que ninguém escapa a lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que a todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Aí, alguém ter coragem de dizer não aceita a reencarnação e defender como a maioria dos cristãos ainda defende, né? De que a reencarnação não existe, que nós temos uma única vida, depois é céu ou inferno, A própria área humana já promove isso, né? Como é que eu explico isso? através da escola. A escola é motivo de progresso, você vai tendo conhecimento. Se você não estuda, você vai repete o ano. Então, repete o ano, mas continua crescendo, né? Se você tinha seis anos, você vai para sete e vai repetir as aulas de novo até conhecer. quando você já podia estar aprendendo coisas novas. Exatamente. Estava aprendendo a mesma coisa de novo. Esse é um quadro bom para entender a reencarnação. Exatamente. Por isso que em outro programa eu falei assim, a reencarnação não é prêmio, a reencarnação é necessidade. Perfeito. Porque prêmio é você ir para a frente, prêmio não é você repetir nada, né? Exatamente. Bom, essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porque inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamos-nos a formular as de ordem mais geral. Seja como for, alegar-se-á que a igreja não admite a doutrina da reencarnação. Então, esse aqui é uma outra posição triste, né? Já que a igreja não admite, então a reencarnação não existe, né? Porque Deus não vai estabelecer a reencarnação se a igreja não admite, né? Como é que Deus vai desrespeitar a igreja, não é isso? Seja como for, alegar-se-á que a igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião, que a doutrina da reencarnação subverteria a religião. Nossa intenção não é tratar deste assunto agora. Basta nos haver demonstrado que aquela doutrina da reencarnação é eminentemente moral e racional. Mostraremos mais tarde que a religião se acha dela menos afastada do que se pensa e com isso não sofreria mais do que sofreu com a descoberta do movimento da terra e dos períodos geológicos que à primeira vista pareciam desmentir os textos sagrados. Então as religiões aquelas que não admitem a reencarnação elas se tornariam muito mais lindas se elas passassem a admitir a reencarnação. Até porque a consequência de elas insistirem em não admitir a reencarnação é se tornarem esvaziadas. Exatamente. Na medida que as pessoas vão se desenvolvendo elas querem maiores explicações e se aquelas explicações não são suficientes elas debandam vêm buscar no espiritismo. A sede de saber. É. Aí vêm buscar no espiritismo. Então o espiritismo ele é composto de uma enxurrada de católicos de protestantes de ex-católicos de ex-protestantes da presente existência. Exatamente. Se considerarmos porque eles querem compreender. Isso. Então se considerarmos de vidas anteriores todos nós viemos de lado do protestantismo do catolicismo mas o fato é que nem todos os espíritas atuais nasceram em lares espíritas aliás acho que a maioria não nasceu em lares espíritas nasceu em lares de outras religiões mas são as pessoas que não ficam satisfeitas com essas velhas respostas. Exatamente. E aí então melhor seria para as religiões que elas incorporassem o ensino da reencarnação. Faz assim olha tivemos equivocado até agora defendemos a unicidade da existência entretanto não é bem assim e aí elas ficariam muito mais ricas os seus templos ficariam muito mais cheios e as pessoas não precisariam sair de lá para vir no templo espírita uma vez que lá elas estariam estudando também eu me lembro eu me lembro eu me lembro de uma situação que eu vivenciei eu tenho muitos parentes mineiros e eles são católicos mas aconteceu uma situação na família em que eles não encontravam respostas do que aconteceu então eles encontraram no espiritismo a resposta lógica que eles aceitam então hoje a maioria não é católico católico eles faziam muitos rituais né no catolicismo tem e eles hoje demandaram para o espiritismo sim então estou falando acabam os templos que insistem na pregação da unicidade da existência acabam se esvaziando exatamente é uma ideia que já não se compatibiliza mais com o grau de raciocínio atual bom o ensino dos espíritos é eminentemente cristão então dizer que isso contraria a religião mas o ensino dos espíritos é eminentemente cristão apoia-se sobre a imortalidade da alma as penas e recompensas futuras o livre arbítrio do homem e a moral do cristo não é portanto antirreligioso então quem diz que a doutrina espírita é antirreligiosa nunca se deu o trabalho de ler de estudar a doutrina espírita ela é extremamente religiosa as consequências dos estudos espíritas são sempre consequências moralizadoras portanto consequências religiosas bom todos não temos raciocinado abstraindo-nos como dissemos de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade então já que para certas pessoas a doutrina o ensinamento dos espíritos não tem autoridade ele está abstraindo os ensinos espíritos está só tentando traçar um paralelo entre as consequências de uma única existência e de mais de uma existência o que parece melhor não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências é porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis então vindo ou não dos espíritos poderia ter vindo de qualquer outro mas se é uma ideia que parece que resolve os problemas então porque você insistir e não acatar no erro olha como Kardec termina esse tema ele está concluindo agora essa questão do primeiro artigo dele sobre a pluralidade das existências que virão outros artigos posteriormente ele fala assim ainda quando fosse da autoria de um simples mortal tê-la íamos adotado igualmente e não houveramos hesitado um segundo mais em renunciar as ideias que exposávamos então ele disse mesmo que não fossem espíritos que falasse fosse uma criatura comum mas ela estivesse apresentando essas ideias argumentos esses argumentos dizem assim olha eu admito que nós temos inúmeras existências em razão disso tudo que foi dito aqui Kardec diria eu também admitiria com esses raciocínios todos eu também admitiria mesmo que os espíritos não tivessem falado nada então ele fala assim ainda quando fosse da autoria de um simples mortal tê-la íamos adotado igualmente e não houveramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que exposávamos sendo demonstrado o erro muito mais que perder do que ganhar tem o amor próprio com o de obstinar como se com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa assim também a teríamos repelido mesmo que provindo dos espíritos se nos parecera contrária a razão como repelimos muitas outras pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens eu fico imaginando ainda está terminando aqui o parágrafo mas fico imaginando se ao invés de pregar de sustentar de revelar a ideia das vidas sucessivas os espíritos tivessem de fato se manifestado mas pregado a ideia da unicidade das existências Kardec não teria aceitado esse ensino dos espíritos exatamente porque sendo ou não ensinado pelos espíritos é incompatível com a ideia da justiça divina a ideia de uma única vida então mesmo que essa ideia fosse pregada pelos espíritos essas ideias não seriam admitidas exatamente aí Kardec então conclui dizendo resta-nos pois determinar a questão da pluralidade das existências do ponto de vista do ensino dos espíritos de que maneira devemos entendê-la e por fim responder as mais sérias objeções que se lhe possam opor é o que faremos num próximo artigo então depois de ter feito todas essas abstrações em relação à ideia da unicidade das existências e da pluralidade das existências sem usar em nenhum momento o pensamento espírita ele agora num outro artigo que será estudado num outro momento ele vai tratar então do que os espíritos dizem a respeito da pluralidade das existências e a gente entra embora porque temos ainda uns pouquinhos minutos num tema novo na mesma revista de novembro de 1858 e é um tema bastante interessante que a gente só vai começar hoje e vai prosseguir no nosso próximo encontro vai ficar em suspenso é e o tema é problemas morais sobre o suicídio hum esse suicídio que aqui no Brasil só no Brasil não cria o mês amarelo para 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 poder as pessoas se voltarem mais para o estudo do suicídio e agora está tendo muito nossa e que cresce em jovens então crianças exatamente em países extremamente avançados em termos de o Japão o Japão é considerado o país que mais suicídio de jovens adolescentes tem sim e não é por causa de miséria não pelo contrário os países mais avançados em termos econômicos onde ocorre o maior número de suicídios o adolescente tem tudo né sim tem tecnologia hoje tem tecnologia na nossa na minha época na sua época não tinha então problemas morais sobre o suicídio e aí Kardec esclarece aqui perguntas dirigidas a São Luís por intermédio do senhor C pontinho pontinho esse senhor C pode ser qualquer um um deles pode ter sido Camille Flamarion porque ele fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas então pergunta dirigida a São Luís por intermédio do senhor C médium falante e vidente e o Camille era médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na sessão do dia 12 de outubro de 1858 então essas questões foram tratadas em outubro de 1858 e na revista de novembro de 1858 já foram publicados um por que o homem então perguntas feitas da São Luís está certo? sim sim perguntas por que o homem que tem a firme intenção de se destruir revoltasse-ia a ideia de ser morto por outro e se defenderia contra os ataques no mesmo instante em que vai cumprir seu desígnio é super interessante por isso que eu falo a gente tem que estudar a revista espírita porque senão a gente não estudou o espiritismo completamente exatamente então a pergunta que fizeram a São Luís é uma pergunta difícil por que um homem ele está querendo morrer tudo que ele quer é morrer mas se outro vem matá-lo ele se defende é isso por que o homem que tem a firme intenção de se destruir revoltasse-ia a ideia de ser morto por outro e se defenderia contra os ataques no mesmo instante que vai cumprir seu desígnio uma pergunta lógica totalmente e aí a resposta que a gente finaliza com essa resposta de São Luís ele diz porque o homem tem sempre medo da morte quando se suicida está super excitado tem a cabeça transtornada e realiza esse ato sem coragem nem temor ele está transtornado não é coragem não tem nem coragem nem medo e por assim dizer sem ter consciência do que faz visto que se pudesse escolher não veria tantos suicidas então é como se na hora que ele está transtornado ele não pode mais escolher o instinto do homem o leva a defender a própria vida e durante o tempo que medeia entre o instante em que seu semelhante se aproxima para o matar e aquele em que o ato é cometido há sempre um movimento de repulsão instintiva da morte que o leva a repelir desse fantasma que não é apavorante senão para o espírito culpado então a morte seria apavorante só para o espírito culpado o homem que se suicida não experimenta esse sentimento que seria o medo porque está cercado de espíritos que o impelem então na hora que você pensa em suicidar já tem os seus desafetos já tem os amiguinhos isso que o impelem que o auxiliam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo isto é dos pais e daqueles que o amam bem como de outra existência nesse momento o homem é todo egoísmo então nesse momento ele não pensa que os filhos vão sofrer que a mãe vai sofrer terrivelmente a esposa vai ficar sem amparo isso então está transtornado e obviamente que nesse momento ele não tem medo mas se é outro que vem ele não está transtornado quando é outro que vem matar ele não está transtornado e isso aí vem o instinto de sobrevivência mas acabou o nosso tempo ah meu amigo então meus irmãos vamos deixar para a análise do próximo capítulo né terminamos agora eu Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças em gratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora é todas as